Olá, o meu nome é Carlos Alfaiato, tenho 60 anos e a nossa grande ideia é o armário inteligente. Trata-se de um armário onde é possível colocar produtos e cuja movimentação de entrada e de saída pode ser registada e consultada posteriormente. O armário está baseado em tecnologia de radiofrequência, ou seja, cada item que está dentro do armário é portador de uma etiqueta que é reconhecida pelo armário e o armário tem possibilidade de contabilizar permanentemente os objetos que estão dentro do armário e naturalmente os objetos que são retirados e aqueles que são adicionados. Trata-se um dispositivo com controle de acessos, ligado a uma rede informática, com aplicações muito interessantes, sobretudo na área hospitalar e foi para aí que nos dirigimos e é aí que temos as nossas primeiras aplicações. O armário indica onde é que o farmacêutico tem que se dirigir para retirar aquele medicamento, o farmacêutico identifica-se com o cartão e o armário abre. Retirando o medicamento, fecha e ele faz automaticamente o abate ao estoque. Esta gestão permite-nos ter estoques reduzidos, portanto de fármacos caros, porque em caso de necessidade de encomenda, emite para a zona de compras o pedido de encomenda. E depois há então a segunda validação, a quando da dispensa, numa plataforma que lê novamente a etiqueta e que confere que aquela caixa de medicamento corresponde novamente, endosse forma farmacêutica e princípio ativo ao medicamento prescrito. Quando estamos a falar do caso específico onde nós utilizamos esta tecnologia, estamos a falar de uma zona de dispensa em ambulatório e é uma zona onde passam tipicamente 70% ou 80% do valor que é consumido por um hospital em medicamentos passa por ali. Não é difícil perceber que se passarem por ali 10 milhões de euros por ano, se eu conseguir reduzir a propensão para erro ou para desaparecimento de algum medicamento em 1%, eu estou a papar 100 mil euros por ano. Portanto, o investimento adicional que eu tenho nos próprios equipamentos e na sua manutenção é largamente pago pelo baixar da propensão do erro e pelo baixar do risco de desaparecer algum medicamento, pelo risco de algum medicamento entrar em obsolescência, passar o prazo de validade e mais ainda pelo risco de alguém se enganar a dar algum medicamento a algum doente. E isso aí é que é um risco impagável para todos nós. Não foi fácil vender a ideia internamente porque armários destes não se usavam. Foi muito importante que houvessem alguns clientes a Portugal, que tivessem dado algum tipo de crédito à ideia. foi importante que quando construímos e quando pusemos a funcionar, tivesse funcionado efetivamente. E hoje em dia não há dúvidas, os armários são efetivamente um produto que vieram para ficar e nós vamos continuar a investir neles. É para aí que vamos. Este programa tem o apoio de RAN. As grandes ideias têm o apoio de uma grande rede. e de Cical, na origem de uma grande ideia.